Veja, o problema do analfabetismo funcional é muito sério, é calamitoso, gente. Eu não estou brincando, eu não estou sendo histérico, não estou fazendo barulho em torno de nada. Veja, o analfabetismo funcional, ele não entende o que lê. Então, se ele não entende, ele pode atribuir aquilo o sentido que ele deseja. Então, é o que dizia o Claudio Moracastro, o brasileiro não lê o que está escrito. Ele lê o que ele imagina que o escritor, no fundo, quis dizer. Então, faz interpretação até psicanalítica, sem entender nada, justamente porque não entende nada. Ora, segundo várias pesquisas, as universidades estão despejando no mercado anualmente 50% de formandos analfabetos funcionais. E isso está já há pelo menos 15 anos ou 20 anos. Então, faz as contas, quantos analfabetos funcionais vocês têm ocupando profissões de nível superior no Brasil? No mínimo, algo entre 40 e 70 milhões. Ou seja, são 70 milhões de incompetentes, ferrando com tudo. Porque no Brasil ainda tem essa ideia de que a educação é um direito do estudante. Eu digo, mas ela não é um direito do estudante. Ele é um direito que o povo vai ter aos serviços de nível superior que esse cara vai prestar. Não é isso? O cara não estuda medicina, porque ele agora tem o direito de ser seu doutor. Não, você estuda medicina para você adquirir o dever de tratar os seus pacientes com o melhor que a ciência estiver oferecendo naquele momento. Esse é o dever que você adquiriu, não o direito. Mas o pessoal usa a educação como moeda de troca, você está entendendo? Para pegar voto, essa coisa toda. Então, além de ser analfabetos funcionais, são irresponsáveis. E não tem nenhuma consciência culpada. Agora, onde estão esses 70 milhões? São todos doutores. Então, são juízes de direitos, são advogados, são médicos, são deputados, são senadores. São ministros de Estado. O que nós vamos fazer com essa gente, porra? Então, o pessoal fala, o problema da educação brasileira, pensa que o problema é a educação das crianças? Não. O problema é o que fazer com esse milhão de analfabetos funcionais que nós não podemos vencer, você está entendendo? Eles inventaram, impuseram a inépcia obrigatória. É obrigatório errar, é obrigatório fazer tudo errado. É obrigatório fracassar, é obrigatório sofrer, é obrigatório parar no fundo do poço. É o que eles estão fazendo com o Brasil. Esses ministros todos ficam falando, esse amorinho, isso é tudo analfabeto funcional, eu digo e provo. Eu dou um texto meu para eles interpretarem, eles não conseguem. Tanto que as ideias que circulam a meu respeito são ideias de analfabeto funcional. Essa coisa, ah, fascismo, os caras não sabem o que é fascismo. Eu estudei o fascismo, eu sei o que é. E sei, por exemplo, que o único governo fascista que nós tivemos foi do Getúlio Vargas, do qual o Lula se considerava um herdeiro. Para os universitários, eu daria o livro do padre Sertian, a vida intelectual. Esse foi o livro que decidiu a minha vida. Quando eu li aquilo, eu falei, é isso que eu quero ser quando eu crescer. E eu sou. Eu estou fazendo o que o padre Sertian mandou fazer. Eu dei um curso, uma vez que a gente chamava de educação liberal, se for por falta de outro nome, em que eu mandava o pessoal ler um determinado livro em voz alta, durante a semana, tem que ler em voz alta, porque o brasileiro não é visual, ele é auditivo, então um lia para os outros. E nós fizemos isso com dez livros. Em seguida, eu fazia algo que não era uma análise do livro, que era uma série de elementos em torno do livro, que ajudava a torná-lo mais claro. Por exemplo, o pessoal lia o Crime e Castigo, eu contava a história de Napoleão Bonaparte, que foi, no fundo, a inspiração do personagem Raskolnikov. E assim por diante. Isso sempre funcionou. Isso, para muita gente, foi o início da vida intelectual deles. Não tem nenhum que depois, que decaiu, todos foram em frente. Eu daria esse tipo de coisa. Depois, você vira, este processo foi adotado por aquele juiz, como é que é? Bragalha, não é? Márcio. Márcio Bragalha. Onde ele premiava os detentos de uma determinada cadeia, se lessem, cada livro que eles lessem e comentassem, mostrando que eles tinham entendido o livro, eles tinham a pena reduzida. Isso é muito bom, funcionou. Esse modelo foi adotado na Itália, inclusive. Não se espalhou para o Brasil, porque o resto do juiz é um bandinho invejoso, filho da puta, analfabeto. Então, precisava fazer a mesma coisa com eles. Antes de aplicar o processo aos detentos, tinha que aplicar aos juízes. Eles não leram nada disso, também não estão sabendo de coisa nenhuma. Houve uma época em que juiz e direito era o supra-sumo da inteligência no Brasil. Os melhores caras iam trabalhar nisso aí, hoje de direito, advogado, desembargador, qualquer coisa assim. Mas hoje o negócio está péssimo. Olha só, tem analfabeto funcional, é uma coisa horrível. O padre Stanislav Ladozano, sem dúvida. Isso é um tremendo professor. Uma coisa que hoje em dia não existe. Ele fazia assim, ele pegava um problema filosófico qualquer, ele explicava para você aquele problema do ponto de vista das sucessivas escolas filosóficas. Enquanto ele estava explicando, você dava razão para aquela escola filosófica. Daí passava para outra, ele dizia, não, essa aqui está mais certo. Até chegar hoje onde ele dava a opinião dele. Tem um professor capaz de fazer isso. Mas nenhum, no Brasil não tem nenhum. Então, isto é um professor de verdade. Porque ele filosofava na sua frente, com os elementos que ele pegava da história da filosofia. E você não tem isso. No Brasil, quando você vê as coisas melhores que a universidade de produção, são trabalhos escolares, especial análise de texto. Não passa disso. Veja, uma coisa. Matemática é um retardado mental para aprender. Um retardado mental pode ser um calculador prodígio. Mas ele não pode ser Shakespeare. Então, a linguagem é o fundamental da inteligência. O resto é, sim, uma operacionalidade mais ou menos mecânica. Está claro que é importante aprender matemática, mas a linguagem primeiro, antes de tudo. O cara não domina a linguagem, não vai nem entender o livro de matemática. Eu vou fazer o livro de matemática, eu vou fazer o livro de matemática. Legenda por Sônia Ruberti